A CIDADE NO BRASIL Bate, 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 em cão nenhum ele bate Ele não vê corpo nenhum, ele nem vê nada Até topar Fátima pouca Ele nem vê Fátima nenhuma no meio de tanto Tonho Até topar com Fátima, quase morta Naquele momento, diante de Fátima Moída de apanhar Naquele momento, antes de tentar esquecer Depois dela todo esse tempo querer morrer Naquele momento, como ele ama essa mulher Naquele momento, Tonho pensa Quem é o filho de uma égua que ele é Ele vai sair dali, vomitando o que lembra Esquecendo pelo chão Ele vai sair dali, vomitando o olhar de Fátima Não lhe cai bem, o rosto comido de Fátima Não desce, o latido dos cães de Fátima Só cresce Ele volta Ele volta pela garganta Ele volta essa ânsia Tonho volta com o olhar de Fátima Fátima sobrevive Ela sempre sobrevive Ela arruma os incômodos e volta a dormir Josh Como ele ama essa mulher Sheila, eu queria que você começasse falando um pouco Dessa relação Que até você trouxe o corpo Como que é essa relação entre o corpo e a escrita Tem um autor que eu estudei no mestrado Que é o Blanchot Ele fala que a escrita é um demônio perverso E aí, ela é um demônio perverso Porque na verdade você meio que já sabe O que você quer escrever Só que você, como se fosse um sonho Você sonhou, você esqueceu E aí você fica tentando lembrar esse sonho Você já deve ter tido a sensação de Ah, sonhei Aí você tenta lembrar E aí você fica lá Não, tinha um barco Não era um barco Não, era um navio Não era um navio Era uma prancha Que que... Ah, não Era, na verdade, uma bicicleta Aí quando você acha, assim, a bicicleta Você lembra realmente E coincide a sua lembrança com o sonho Isso é muito poderoso, né? Porque parece que encontra o seu inconsciente A sua memória se encontra, enfim Eu fico procurando meio que esse momento Em que há esse encontro E que pra mim é muito um encontro do corpo Com a alma Com o eu ali E aí, por isso que eu falo Que a escrita vem desse espaço do corpo Porque no final das contas Eu tô vendo Eu tô procurando O que que eu vou escrever Que vai me deixar bem O que que eu vou escrever Que não vai me deixar Sei lá Desanimada no chão Enfim O que que vai me fazer Sabe? Me apaixonar quando surgir Então é uma coisa muito de sentir mesmo Como Como a maioria das coisas na vida A gente vive dando crédito Pra nossa cabeça, né? Mas a maioria A boa parte da beleza da vida Tá no que a gente é capaz de sentir De experimentar E pra mim a escrita é isso É botar na boca E ver qual Qual sabor, assim E você tinha feito sobre Falado sobre o processo, né? O processo Foi uma coisa, assim Eu achava que escrever Não era isso, né? Eu achava que escrever Era uma coisa que eu ia montar ali Com a cabeça Que eu ia controlar Eu me achava muito esperta Nossa, que bobagem Que doida E aí eu tentava ali Quando eu tentava controlar Ficava um negócio tão miúdo assim, sabe? Não crescia nunca Era uma coisa assim Que nem eu não leria E aí Quando eu comecei Por outro lado E na verdade Foi por uma questão De necessidade mesmo Eu tava prostrada no chão Depressão, não sei o que Nada tava dando certo Podia estar dando coisa certa Mas assim A sensação era de que Tava tudo enroscado ali Era um Tava precisando de um descarrego Aí eu fiz um desistema Foi Mais ou menos assim E aí Eu Fiz Quando eu fiz a primeira versão Assim Já foi um peso gigante E eu já sabia Que eu não tava Concordando com aquilo ainda E já foi enorme, né? Mas aí Eu achava que os leitores Não iam gostar Que eu achava Não, isso aqui é muito meu Muito particular É muito Minhas entranhas Muito minha Aí eu fiz o que? Eu peguei esses trechos E coloquei umas coisas no meio Assim Que era tipo Ah, leitor Isso aqui é pra você E aí aqui Eu amei fazer isso aqui Meu Deus, nossa Eu podia fazer isso aqui a vida inteira Aí esse aqui Daí eu fui fazer uma oficina Com o Marcelino Freire Ele me entregou Não sei se você lembra disso Você me entregou Assim, devolveu Eu falei Olha, isso aqui é o livro Isso aqui Você joga fora E era justamente O que eu amava fazer Então Eu falei Senhor Eu sou correspondida Fiquei muito feliz Nossa Ali pra mim Eu falei Tá, ok Eu posso fazer isso a vida inteira Né, então E você falando do Marcelino Fiz a oficina com o Marcelino também Um ano, né Eu brinco que eu repeti a primeira vez Daí eu fui fazer de novo O Marcelino falava Você tem que ir atrás da sua obsessão Né A sua obsessão É fazer textos muito secos Muito curtos Se você não for atrás da sua obsessão Você não vai ser Uma escritora verdadeira Uma escritora de fato Qual que é a sua obsessão Então Em relação à escritora Ele falou isso pra você Nossa Deve ter falado Eu fui assim porque assim É a mesma coisa Não Ele deve ter falado Mas a gente fica com umas coisas Que ele fala, né O que eu fiquei Que aliás Eu tenho que ir espalhar pro mundo Foi uma coisa que você falou Na primeira aula É Que era assim O leitor não tem tempo a perder Eu tinha feito lá o texto Com vários tempos Pro leitor perder Aí eu falei Nossa Meu Deus Você tá tão certo Eu não quero perder tempo Por que eu vou fazer o meu leitor Perder tempo, né Então eu enxuguei E sobre as obsessões A minha principal obsessão É pela deformação do corpo Então Eu tenho muito Eu sou apaixonada Por como o corpo se transforma Pelos nomes que a gente dá pra ele Por exemplo Então O que eu como mulher Chamo de desejo Tem muito homem por aí Que chama de demônio E o desejo É uma função do corpo Uma coisa do corpo, né Então ele tá dando nome Isso pro meu corpo E quando ele diz Que tem um demônio Dentro do meu corpo Quando eu desejo De certa forma Ele tá tomando O meu corpo pra ele Que é um pouco a sensação Também é uma história Que eu sempre conto De quando você tá lá Mulher no ponto de ônibus Um cara te olha E ignora a sua existência Ele olha pro seu corpo Ele te atravessa E ele te mata, né Ali Porque quando ele olha Pra você desse jeito Você não existe Ele só olha pro seu corpo Então Esse O quanto isso desloca Um corpo Um olhar desloca um corpo Uma palavra desloca um corpo E o quanto O corpo é uma espécie É isso Nosso corpo é uma deformação constante Um dia depois do outro A gente vai Sendo deformado E Só que assim Que eu deforme o meu corpo E não outras pessoas É isso Que eu seja Que eu seja o demônio Que possui o meu corpo E não outra pessoa Então eu sou muito Aficionada por isso E pra mim Isso tem uma Uma conexão assim Inevitável com a linguagem Porque A linguagem é um outro corpo Que a gente cria pra gente A gente A gente existe em alguns lugares Com uma certa estabilidade Digamos assim Tipo no sonho Quando a gente tá sonhando É uma coisa confusa A gente vai se transformando Em uma coisa A casa vira pedra Que vira E aí o corpo É essa possibilidade Da gente tá aqui Sem essa mudança Que fica à mercê Dos nossos desejos Nas nossas pulsões Mais íntimas E aí É o corpo Pra mim E a palavra E os dois Não são fixos também São coisas Fixas e móveis Então Por isso que eu acho Que eles são tão parecidos O corpo e a palavra Então eu também sou muito Obcecada Pela deformação da palavra Não a palavra em si Porque eu gosto de dar a ilusão De que você vai ler Um texto perfeitamente Mas a sintaxe A ordem das coisas Assim como você muda E transforma o significado E aí eu vou levando Essa deformação Pra outros níveis Assim Então esses dias Eu tava reparando Que eu pego Tudo que eu aprendi Na dramaturgia E emprego Na formação da frase E aí eu pego Tudo que eu aprendi Em poesia E emprego Na construção do enredo Então tem uma série De deformações Que eu vou fazendo E sempre que eu sinto Eu tenho a sensação De que eu tô fazendo Uma deformação Isso me dá um negócio Assim Eu fico É erótico É verdade Quem escreve sabe Você fala também Que 100 Anos de Solidão Do Garcia Marques Foi um livro Marco pra você Foi Queria que você contasse Um pouco sobre isso E quem que você lê hoje Quem que Como assim Quem você lê Quem são Quem são seus escritores Ou escritoras É o Senão de Solidão Eu lia muito Harry Potter Muito Li sete vezes Cada livro mais ou menos Lia muito Fantasia E coisas E aí chegou uma hora Que eu meio que Já tinha esgotado A biblioteca Da minha cidade E aí um amigo Me emprestou O Senão de Solidão Eu fui ler E falei Caramba Pode ser muito maior Mas assim também Eu fiquei assim Com vertigem Sabe Pode ser muito maior mesmo Era muito grande Era muito Era muita coisa E o que eu mais gostei Que eu acho que é uma coisa Que eu tento trazer Assim Pro que eu escrevo O que eu mais gostei É porque ele tava lá Na fantasia Mas ele não tava Em nenhum momento Abrindo mão De falar Absolutamente Sobre a vida E aí é lógico Que ele me ajuda também A olhar pra Harry Potter E pensar Nossa Ele também tá falando Absolutamente sobre a vida E olhar pra fantasia E perceber que na verdade É tudo sobre a vida Mas foi o Senão de Solidão Que me ensinou isso Que não importa Sobre o que a gente fale A gente tá falando Sobre viver Sobre tentar viver Sobre conseguir viver Porque já é difícil viver Na época Que a gente vai mudar de assunto Então Vou anotar essa daí E aí Nossa Mudou muito Mudou muito A minha vida E eu pensei Caramba Quero escrever assim Antes eu escrevia Eu tenho uma trilogia Não publicada Sobre vampiros Foi escrito antes Da febre E tal Na verdade Eu lia Entrevista com vampiro E Anne Rice E tal E jogava RPG pra caramba Então Era isso Mas aí Eu li o Senão de Solidão E falei Nossa não Eu quero mais ou menos isso aqui E aí Lógico que também não queria Porque a gente tenta imitar Não consegue E isso é maravilhoso Porque Tudo que a gente erra Em imitar alguém A gente acaba se descobrindo Então eu percebi Que por exemplo No momento do realismo mágico Tem essa coisa de trocar Então tudo que é real O que é real Real é muito Mas vocês entendem A vida Ela é narrada Como se fosse extremamente mágica E tudo que é extremamente mágico É narrado Como se fosse absolutamente Tranquilo Notícia no jornal E aí Eu peguei e pensei Será que eu consigo Fazer um livro Em que essas duas coisas Estejam no mesmo lugar Então a pessoa está lá Ela lê Ela pensa É uma metáfora Ou está acontecendo mesmo Ela Isso aqui é real Mas não é real Mas não pode estar acontecendo Mas parece que está acontecendo Então eu queria meio que Trabalhar nesse limiar Assim Que era o que tinha me encantado No Senão de Solidão E aí me encantou Eu continuei lendo Os Latino-americanos Então eu amo O Pedro Páramo Aí nesse mesmo contexto De situação limiar Eu conheci a Hilda Foi o primeiro livro Que eu li dela Foi o Caderno Rosa De Lori Lamb E aí eu comecei A estudar por conta dela O Bateia Que fala sobre o erotismo Na linguagem Em relação erótica Não com o tema sexual Na verdade é um erotismo Para falar de Deus Porque a gente tem o corpo Para se relacionar com Deus Então a relação com Deus Muitas vezes é erótica E aí Tanto que até Aliás quem me contou isso Sobre o meu próprio livro Foi a Andrea Del Fuego Ela falou É um pulso Aqui tem um pulso sexual O tempo inteiro No desesterro E aí eu assim Aham, claro É, tudo que você falou Pode falar isso mesmo Eu concordo E aí depois eu fui pensar Caramba, é verdade É um livro inteiro Que tem uma batida sexual mesmo De tal tempo inteiro Assim mesmo Nas situações violentas Inclusive de violência sexual E não é uma erotização Da violência sexual Que na verdade Era o contrário A ideia era fazer As cenas de violência sexual A ideia era justamente Tirar esse estigma Que tem De você ler uma cena De estupro E falar Nossa, quero, né E aí A ideia justamente É criar um incômodo Mas um incômodo Pela excitação Porque o pulso sexual Ele conecta o leitor Assim como o riso, né Quando você ri Você lê assim Mas aí você vai dar risada E você faz assim, né E a mesma coisa O sexo também Sempre você tá lá lendo um livro Aí começa a cena de sexo E você faz assim, né Porque tem alguma coisa Eu não sei Talvez tem que Alguma coisa que tem que fazer É Você tem que se derramar ali Como um suspense também Não, suspense E aí eu fui Eu fui muito atrás disso Assim E aí eu continuo atrás disso Na verdade Então As minhas referências A Andréa Delfeu Com certeza Marcelino Freire Que tá aqui Quando eu fui mandar o e-mail Que mudou a minha vida Eu fui mandar o e-mail Marcelino, pelo amor de Deus Deixa eu fazer essa oficina E tal Eu tinha acabado de ler Eu já conhecia Marcelino Contista Eu tinha acabado de ler Os Nossos Ossos Eu pensei Caramba Essa pessoa aqui Pode me ajudar E Porque Eu acho que tem uma Talvez seja Uma Uma admiração mesmo Que vai pro livro A Andréa Delfeu também Ela tem uma Ela flerta com o Fantástico Que é um Fantástico É Da gente Assim É a vida pelo Fantástico Aliás Gisele também E Gisele Mirabai Que está ali Também amo Livro dela Machamba E De pessoas que não estão Que eu não convivo Assim Eu tô muito apaixonada Pela Toni Morrison Faz um tempo já Eu li tudo dela Amo de paixão Tô Lendo no original agora Assim Fico besta Enfim Franklin também Lógico Eu tô aqui tentando lembrar Franklin também Aliás Também pelo Fantástico Não é Franklin Tem uma coisa do Mítico É Tá bom Combinado É Não Na verdade Eu tô falando isso Muito Porque é muito real Eu tô muito feliz De estar viva Nesse momento Porque tem muita gente Boa escrevendo Coisas muito próximas Do que eu acho Que junta O Fantástico E a vida E todo mundo Interessado Em viver Vida, vida, vida Tô falando vida Muitas vezes É isso O desisterro Me ajudou muito A me reconciliar Com uma certa herança Familiar Que é essa herança Eu tenho a impressão Eu falo muito Da coisa escrita Do corpo Porque eu tenho a impressão De que eu escrevi Com uma herança Fisiológica mesmo Porque a minha avó Eu sempre fui muito frustrada Com isso Ela é inclusive Muito parecida com a Pen Ela não me conta histórias Fico frustradíssima Eu tenho Inclusive Eu tenho que lidar Com a raiva Que eu tenho Do fato De ela não me contar histórias Eu queria uma avó Que me contasse histórias E aí Só que ela Ao mesmo tempo Ela Eu já ouvi muitos sonhos Então Eu Vou captando por aí E aí Porque ela é aquela pessoa Que sonha E conta Olha Não entra num carro vermelho Porque Hoje Tá muito propício Pra um acidente Que eu sonhei Com não sei o que Não sei o que E aí Eu não sabia muito Como me relacionar Com Com essas minhas heranças Assim Porque Eu amava Sempre amei muitos livros E eles não falavam sobre mim Os primeiros livros Que eu fui Entrando em contato Não falavam sobre mim Aí os livros Que primeiro falaram sobre mim Eram livros Que eu sentia que falavam sobre mim Gente, essa cadeira Porque não tem por que eu estar chorando agora A Carola chorou três vezes aqui A cadeira que dá um negócio Mas enfim Os primeiros livros Que falei Nossa, isso aqui tá falando sobre mim Foram livros de escritores Do Nordeste E aí eu saquei Graciliano Ramos João Cabral de Melo Neto É tipo Sei lá Tudo pra mim E aí eu Peguei e falei Caramba Eu tenho que visitar Essa parte da minha família E aí o Desisteu Me ajudou muito nisso Porque aí eu fui Puxando mesmo E aí eu fui sacando Por que eu me sentia tão diferente Daquela pessoa Porque eu Não sei se vocês Conhecem São Paulo Mas tem a Avenida Paulista E tem uns jovens Que ficam lá Fazendo a rua cera Atrapalhando tudo Era eu 2003 Eu ficava lá assim Aí tem metrô Eu vou né E aí eu ficava lá E via aquelas pessoas E assim Eram encontros muito movidos Pelos livros Inclusive Ah, Harry Potter Vamos lá Falar sobre livros Ou então outros livros E tal E aí eu chegava lá E eu Caramba Por que essas pessoas São tão diferentes de mim Eu não conseguia entender Sabe A herança cultural Delas era completamente Diferente Eu ficava assim Mas o que Sabe O que Elas são iguais Mas não é igual Eu tentava entender E aí eu fui sacando Fui entendendo A partir dessas pessoas Que me diferenciava Ter vivido na periferia Em que a cultura nordestina É predominante É muito Imagina São Paulo É outro país Assim A periferia de São Paulo É como se fosse Porque os nordestinos Fazem aquele lugar Então A comida é sempre muito boa Aí você vai comer Mais pro centro Não, foi brincadeira Mas assim Muita cultura mesmo Muita vida Muita gente Trabalhando muito E querendo muito E aí eu fui pra faculdade Acho que tá na entrevista também Já tô até confusa Sobre que Mas eu fui pra faculdade Chega lá A gente vai estudar Sobre a psique O mano do homem contemporâneo E aí eles falam Que o homem contemporâneo Não sente Ele é apático Aí eu tô lendo um texto Sobre isso Sobre como o homem contemporâneo É apático Na casa do meu pai Aí eu tô ouvindo Fulano de tal gritando Porque alguém pegou A roupa dele E aí tava no varal A minha roupa Não sei o que E por que que fulano Faz isso Não sei o que Aquela coisa bem apática Sabe assim Aquela coisa bem apática E eu Caramba Eu falei Eles não tão falando sobre mim Eu falei Devo viver numa realidade mágica Alternativa Aí eu pensei Bom, já que é assim Deixa eu escrever um livro fantástico Sobre a minha realidade Obrigada pela pergunta E queria saber O que a gente não pode esquecer da Hilda Jamais Eu acho Talvez seja piegas falar Mas a Hilda me ensinou A me relacionar com Deus E eu acho que a gente fica muito Na cabeça E às vezes esquece O quanto isso é poderoso E pode ser que Deus não seja Uma coisa fora Pode ser que seja uma coisa dentro Enfim Mas o quanto O nosso corpo É um instrumento de relação Com o divino Assim Ai, Nuri Você falou pra eu não apertar aqui Eu tô aqui assim Eu acho que isso é muito poderoso E às vezes a gente abre mão Sabe Porque tem medo Porque acha que vai ser menor Porque se depender De alguma coisa Que talvez nem exista E que pode ser Que até nem exista Mas se não existir É uma bela de uma ideia A gente podia criar Não é Eu acho que Principalmente isso E isso sendo feito Como escritores A gente Talvez tenha que Eu tenho o tempo inteiro Aprendido com ela Sempre que releio Eu aprendo de novo O quanto A gente não tem que Dar o que a gente tem Quando a gente escreve A gente tem que abrir caminho Pro que vem Sabe? É diferente Você tenta dar o que você tem É muito pouco Porque eu tenho muito pouco Muita gente fala Nossa, mas Desesterra é muito mais maduro Do que você é muito nova Para ter escrito um livro Tão assim De obviamente Uma pessoa velha Mas é porque Eu não escrevi com o que eu tenho Eu escrevi com o que eu não tenho Sabe? Eu escrevi com o buraco Que eu abri E aí minha avó passou Passou A coisa da geração De mulheres passou É toda uma linhagem Que passa através de mim E aí eu escrevo Porque eu tenho isso Dentro de mim Como uma espécie de Deus também Essa genealogia Também é uma espécie de Deus No sentido de que É uma coisa que não é palpável Mas que está o tempo inteiro Governando E no sentido Mais generoso possível Porque não me venham dizer Que Deus é terrível Porque eu não acredito Rocheira Eu queria Perguntar para ti Por uma curiosidade Somos amigos Não nos encontramos Com tanta frequência Mas a gente Contigo de alguma forma Mas na oficina Você estava produzindo Uns contos Ah não Marcelino Era o momento Que você estava Paralela Ao romance Escrevendo esses contos Sim Onde estão esses contos Porque eu sei que você está Com outro romance Com outro romance Acho que eu vou ter que fazer outra oficina Marcelino Porque aqueles contos Eles só nascem Eu fui tentar Eu fiz um proaco Inclusive Eu tinha escrito uns sete Mais ou menos Mas são contos curtos Então eu acho que eu precisava De uns 14 Pelo menos Uns 20 E aí eu peguei E fui tentar escrever de novo Os contos E aí eles não vinham Eu acho que eles vêm Numa Talvez se você sentar na minha frente Eu começar Porque eram contos muito voltados Tipo eu vou escrever E eu vou ler Na oficina do Marcelino Então é E aí eu pensava assim Que reação que eu quero Me ensinou muito Escrever aqueles contos Porque quando eu fui Eu escrevi o conto E o conto eu estava pensando No que? Eu tenho que fazer uma coisa Eu tenho que escrever aqui E quando eu estiver lendo A pessoa não pode se distrair Então eu tenho que gritar Porque a pessoa não pode se distrair E aí Como é que eu quero Que a pessoa termine Quando eu terminar o conto Como é que as pessoas vão estar? Eu pensava nisso Como é que as pessoas vão estar? Então eu escrevi os contos Me ensinou Me fez perceber O quanto a literatura Para mim O quanto eu tinha prazer Em ver a literatura Como uma espécie de encantamento Sabe? Eu queria encantar As pessoas da oficina Assim Eu queria Tanto que eu ia lá E tipo Às vezes chocava Às vezes Porque eu queria isso Assim Eu gostava disso E me ensinou muito Porque aí Eu quando fui fazer A nova versão Dos esterros Que eu fiz durante a oficina Eu ficava muito pensando Não, o livro também As pessoas não vão estar Na minha frente Mas eu quero Como é que eu quero Que elas fechem o livro? Como é que eu quero Que elas estejam assim? E eu quero transmitir Uma coisa que não é uma mensagem Eu quero transmitir Um estado, sabe? Então como é que elas vão ficar? E como é que isso vai chegar? E aí Nesse sentido Essa alquimia Do ritmo Da respiração Que eu não tinha respondido antes De você Colocar uma respiração no texto Até eu tava pensando hoje É como uma espécie de inclinação Que você cria no texto E se você fizer o texto assim A pessoa vai andando Mas se você fizer assim Ela vai meio que caindo Então eu queria inclinar o meu texto Para as pessoas Rolarem nele Exatamente E aí a pessoa que tenta No desesterro não cair Ela não consegue ler Porque eu sei que ela embola Eu sei disso Sinto muito São as obsessões São as obsessões Mas aí eu fui tentar escrever Um outro conto E não tinha Era outro contexto Mas aí o que eu fiz? Eu publiquei em alguns lugares O dobradinha Saiu no escrevo Eu mandei também um conto Para a coletânea livre Que é do festival Direitos humanos Que está sendo organizado Em Brasília E aí tem uma coletânea Que vai ser revertida A verba Para a Anistia Internacional E aí eu mandei um dos contos Então eles estão lá Mas aí quem sabe Num outro momento Eles voltem Para mim Aí eu termino de escrever E também tem um lance Lembrei É verdade Tem isso também Que o meu namorido Rafael Eu pedi para eu parar De escrever os contos Porque eu estava Provocando umas realidades Porque eu escrevia Sobre uma mulher Que tinha uma obsessão Com um homem de quatro dedos Não sei se vocês conhecem algum Ela tinha obsessões sexuais Com um homem de quatro dedos Chama A mão invisível do mercado Que é uma mulher que Enfim E aí ela também Tinha uma paixão Ela tinha um desejo erótico Pela cessão de cebolas No supermercado Porque ela nunca tinha ido No supermercado E ela sabia que as pessoas Ficavam se aglutinando Em camadas Por causa da promoção E tal Era uma coisa bem E aí A gente viu uma notícia Que era quase isso Ele falou Não para Pelo amor de Deus Você está Meu Deus do céu Você tem um ponto aí Escondido sobre o golpe É isso? Não fui eu gente Eu juro Estou brincando Isso é brincadeira Eu tinha estudado Muita dramaturgia Um ano antes De ir para a oficina E aí eu acho que a oficina Me deu o clique De que tipo Não, eu não preciso Separar a dramaturgia Aqui a poesia Aqui Na verdade Eu posso juntar tudo E o desinterro é meio isso Porque ele fica Tem umas espécies de monólogos Ali Não monólogos Mas são falas O personagem falando direto Aí tem partes Que são diálogos mesmo Sem nem ele disse Ou só um personagem fala Outro fala Outro fala Outro fala Outro fala Eu fiz aula de teatro Também estava Na aula de teatro Falaram Que você tem que criar Uma cena Que tem que ter Uma visualização interna Que é vocês conseguirem Perceber o que eu estou sentindo E uma visualização Tem uma atriz aqui Por favor Para falar bobagem Ignora Eu vou fazer Uma visualização interna Então vocês vão perceber O que eu estou sentindo E uma externa Ou seja Vocês vão perceber O que eu estou segurando Alguma coisa ali Uma luz Enfim Alguma coisa fora Eu falei Ah vou fazer Uma clarinésia Aqui na frente de todo mundo Vou bater a clarinésia Vou ver se ela está firme E aí isso vai me conectar Com as mulheres Da minha família Vai me conectar Com a minha mãe Ou com a minha avó Eu pensei Ah tanto faz As pessoas não vão pensar nisso Aí eu fui E fiz a cena Fui lá Bati no sei o que Olhei Aí Ah legal Bacana Gostei disso Gostei daquilo Ela tem uma dúvida só De quem que ela lembrou Da mãe ou da avó Aí eu Caramba Estão vendo tudo Não tem para onde fugir Assim E no texto Talvez seja até Pior assim Porque Não sei Eu não consigo muito Controlar o fluxo Então E se eu tentar controlar Eu perco muito Então eu vou E aí o teatro Me ensinou muito isso Que a sinceridade É o único caminho possível Porque ou você está sendo sincero Porque você quer Ou porque você não quer Então das duas formas Você está ali Aberto E isso de valorizar o público Se ele não gostar Ele vai levantar da cadeira Que aí foi Que eu juntei lá Com o Marcelino falando As pessoas não têm tempo Para perder Nem no teatro Nem diante de um livro E ainda no teatro Sei lá Você pode Sei lá Tem o constrangimento do espaço A pessoa pensa Ah não Vou ficar mais um pouquinho Porque eu não quero levantar No meio Eu vou acabar atrapalhando A pessoa ali Agora o livro não O livro é Acabou Lixo Não é brincadeira A Noemi teve aqui Não sei quem estava Vendo a mesa A conversa com ela E ela fala Quando ela se depara Com o roubo Da voz da mãe Ela fala Quando ela escreveu O íris E começa a se deparar Com esse roubo De onde vem as vozes Do seu livro? Aquelas Vou beber água Para pensar enquanto isso Isso daqui é uma mediação Lacaniana Foi assim Eu não Cada um dos personagens Surgiram por absoluta Determinação deles mesmos O primeiro personagem Que surgiu Foi o Tonho A voz dele Veio de uma pesquisa mesmo Eu vi um É um projeto Que chama Unbreakable Não sei se vocês já ouviram falar Em que vítimas De situações de abuso Seguram cartolinas Em que está escrito Alguma coisa Que o abusador Falou para elas Aí eu fui lá Assim toda Era um domingo Ensolarado Quando eu sentei No meu sofá Abri lá E comecei a ver Nossa Ficou Foi tempestade Porque eu saquei Eu falei Caramba Não são Eu sempre achei Que as pessoas Fossem pessoas Machas Sabe Naqueles tipo assim De touro De ir lá E não Eu quero Eu vou pegar Sabe E não era isso Eram covardes Eles nunca se responsabilizavam Pelo próprio desejo Então era sempre assim Você quis Eu sei que você quer Não conta para ninguém Que ninguém vai acreditar em você Na verdade isso é normal Você devia estar gostando Por que você não está gostando Então a pessoa Sempre entregava ali Toda a responsabilidade Para a vítima Num nível que A culpabilização da vítima É só uma consequência Quando você vai ver Todo o emaranhado Discursivo Que fundamenta Esse tipo de relação E aí eu peguei E falei Caramba Eu já vi muitas Já li e vi Cenas de estupro E eu queria fazer Uma cena de estupro Em que O estuprador Ficasse nu E não a vítima E aí eu fiz Começou a primeira coisa Que eu escrevi Que na verdade Era uma peça Era o Tonho Falando ali Contando casualmente Para a tia dele Que assim A mulher que ele está Tem uma filha Ela fica o tempo inteiro Com as pernas abertas Ela é novinha Mas ela fica ali Com a saia Brincando no quintal E aí ele foi Para cima dela E ela vai dizer Que não Sabe Isso é um absurdo E aí eu fui Montando isso Numa tentativa De deixar muito Muito assim Evidente Toda a maquinaria Desse discurso Para justamente A pessoa ler E perceber Nossa é assim Que se constrói E talvez até Desconstruir na cabeça dela Sabe Eu tenho esses Arrubos de esperança Mas enfim A pessoa se defrontar Com esse discurso E de alguma forma Interagir com ele De uma maneira Desconstruída Digamos assim E aí E é engraçado Porque um homem Leu o desesterro E falou para mim Se eu não achava Que eu estava sendo Machista Nesse trecho E um outro homem Leu e achou Que eu estava sendo Machista Num outro trecho Esse que falou Desse trecho Disse Você está espomba Ela está ali nua Ela está sendo estuprada Ele está narrando o estupro Mas ela está sendo estuprada Isso não é machista É machista Um homem falando para mim Que era machista De novo só para vocês E aí Aí eu peguei E falei para ele Que não Na verdade É uma vítima O que se tem ali Não é só uma voz É uma cena E é uma voz Ensenada Digamos assim Então ela está O tempo inteiro Se expondo No sentido Do que ela quer Do que ela acha Que pode Ela está o tempo inteiro Justamente deformando Esse corpo Dizendo que é feito Para ela Dizendo O Tonho está o tempo inteiro Falando que esse corpo Aqui é dele Está a merced dele Foi feito para ele É tudo A Fátima não tem sensibilidade Ela não tem vida Ela não tem palavra É tudo feito para ele Então se ela está abrindo a perna É para ele Se ela está com vestida assim É para ele Se ela está com vestida assada É para ele É tudo para ele Ele é o centro do universo dele É um covarde Porque ele não consegue Se responsabilizar Nem pelo próprio desejo dele E aí isso fica Eu acho que fica claro No monólogo do Tonho E aí eu comecei por ali Então foi isso Daí eu fui Bom, deixa eu ver quem é a Fátima Aí Fátima não falava muito Então eu fui convivendo com ela Não sei o que e tal Achei que era uma coisa meio de Ah, vai ver ela quieta mesmo Até que eu Quando eu estava no meio do rolê Ela fez um negócio assim Abismal Aí eu falei Eita Fátima E aí que é o meio do romance A mudança dela É quando ela Esses demônios que atacam ela Ela incorpora E aí ela vai lá E faz o que ela aprendeu a fazer E ela aprendeu não Porque falaram Ó, faz assim, tá E você pega a pessoa E subjulga ela Não, ela aprendeu Porque a gente aprende Quando batem na gente, né Alguma coisa a gente aprende E aí ela Estupra um louco Né Então Tem um lance De encontrar ali E a penha De novo, gente Não é propaganda do Marcelino Mas foi um exercício do Marcelino Era um lance assim E se você E se a voz do seu personagem Se esse personagem Fosse um kamikaze Era esse o exercício Daí eu pensei Putz, uma relação com a morte E tal, não sei o quê E aí a penha Que antes era até engraçado Eu escrevia o texto dela E ela não falava nada Eu conheci o pulso dela Porque era o pulso um pouco Da minha voz Então eu conhecia Eu sabia que ela reclamava Enquanto falava Eu sabia que ela não sabia dizer Eu te amo Eu sabia que ela Ela dizia Eu te amo Dizendo fechar as pernas Era isso Mas eu não sabia o que Qual que era O que motivava Ela não tinha ideia E aí Era uma coisa Escondida Ela estava ali Mas ela estava de costas E aí para eu virar Foi meio isso Eu entendi a relação dela Com a morte Eu entendi que ela Era uma pessoa Com um desejo profundo De morrer E que as coisas Impediam Essa morte Porque morrer Não é tão fácil Ainda mais Quando a morte É Não é Porque ela Ela é uma ideia Então Ideias não morrem Alguém disse Alguém que está preso Então Tem o lance disso E aí As outras A menina A voz dela Surgiu Ela surgiu Do silêncio Porque é uma Personagem que fala Pelo silêncio dela Surgiu Da inquietação Eu me perguntei Uma pessoa Que não tem nome Como ela fala Porque uma pessoa Que não tem nome Dá nome para as coisas Não sei E aí eu pensei Como uma pessoa Fala sem dar nome Para as coisas E aí eu descobri Que tem na verdade Línguas indígenas Que não tem substantivo E aí não tem substantivo Elas dizem as coisas Em termos de Função Então elas não falam Elas não falam circo Eles falam Tudo que é monstro A mostra É onde tudo Que é monstro A mostra É uma função É o que E aí essas frases Que tem São na verdade Essa linguagem inventada É a imaginação Da linguagem De alguém Que não tem nome Então aí vai Pelo livro todo Atravessando Até o momento Em que Ela aparece mesmo E tenta Dar nome Ela tenta Nomear coisas mais complexas O pai A mãe O que é a mãe O que é o pai E aí ela vai ganhando Enfim Sem dar spoiler Ela vai ganhando Um corpo diferente Mas enfim Tudo em torno Dessa linguagem De como é que se fala Se você não tem nome Como é que se vai falar Sem nome E aí a Scarlet Ela é um voo Ela era A possibilidade E a Cida Ela não tinha Era muito doida Porque até uma certa versão Ela nem existia quase Ela era só uma memória Da Penha Daí quando eu fui me inscrever No prêmio SESC Faltavam os caracteres Aquela coisa É verdade Faltavam caracteres Eles falaram Tipo assim Acho que foi só no meu ano Tem que ter no mínimo 180 mil caracteres Aí eu tinha 160 mil caracteres Daí eu Não vou deixar de me inscrever por isso Inclusive mandei um e-mail Pra Henrique falando Que absurdo mudar Mudar regra Sim Eu tava meio preparada Porque eu tava muito querendo O prêmio SESC Nessa única vez Foi Acho que foi Talvez a única vez Em que a regra Foi boa Porque aí eu peguei E falei assim Bom, eu preciso fazer Então um capítulo a mais Alguma coisa assim E aí eu tinha uma insatisfação Eu meio que achava Que a entrada do romance Tava um pouco fraca Assim Aí eu falei Bom, então deixa eu Deixa eu aproveitar esse momento Esse desafio, né Inclusive segundo as leituras Inclusive do Luiz Alberto Que ele falou pra mim assim O mais forte do seu romance São as imagens E aí eu fiz a Cida Que é uma máquina de imagens Ela é uma mulher Que ela gosta de ouvir os sonhos E interpretar os sonhos das pessoas E ela é uma espécie de Arroba, assim De esperança, né Então E aí o capítulo 2 É praticamente sobre ela E ele surgiu assim E também é uma das cenas principais Do começo Que é um retratista Que chega na cidade Pra tirar um retrato De um momento que já passou Na verdade o batizado Já tinha sido antes Mas aí a Penha fala A avó fala Não, eu quero uma foto Daquele momento que já passou E aí eles tentam armar esse retrato Essa cena não existia E ela é fundamental, né Eles tentam armar esse retrato Só que aí o Tonho nunca chega Pra tirar foto Então eles ficam lá Como uma estátua Uma Eu imaginei muito uma foto Com o vento passando Assim E é isso Aí a Cida surgiu disso Assim Dessa Essa Como é que eu vou É Eu tenho imagem E aí eu botei lá E foi óbvio Foi fundamental Não sei o que seria Sem Cida Eu já tentei não olhar Pras coisas Durante muito tempo Que é um pouco isso Assim, né Você É o trigger, né Você tenta não olhar Pra aquilo que te Que te Te dá o nervoso, né Que te tira do chão Tira o chão e tal Já tentei fazer isso Durante a minha adolescência Eu tentei fazer isso E foi Assim Devastador Não dá Então Eu acredito Tenho muita fé Na Catarse É minha deusa Eu acho muito que Eu assim Eu detesto Quando eu leio um livro E ele é cruel E aí eu percebo Que é masoquista Tipo assim Ele tá querendo Ele tá curtindo o sofrimento Às vezes ele tá querendo Enfim de sofrimento Mas ele não tá Querendo fazer alguma coisa Com aquilo Ele tá querendo É aquilo por aquilo Sabe Não tem sentido nenhum Isso aí eu acho muito cruel Porque Não, não é cruel Porque cruel é bom É muito violento Porque você Você coloca a merced do livro ali Ele pega você Pega a sua emoção Coloca no alto E não faz nada com ela E aí O que eu queria fazer O meu projeto literário Tá relacionado com Levantar esse sofrimento E fazer alguma coisa com ele Que é a ideia da Catarse Que é da purgação Fisiológica da dor Então você Ser contaminado pelo livro É um processo de você Você se identifica com o livro Você é contaminado por ele Tudo que acontece com o livro Acontece com você Isso é básico de mitologia De história narrativa A gente sabe Então a identificação É poderosa Nessa união Eu quero que você expurgue Junto com aqueles personagens E talvez Seja preciso matar Todas essas mulheres Dentro de você Pra que renasçam outras Então Todo mundo morre Não dizia Spoiler Talvez não Não sei Vamos ver E aí Você entende? Então eu acredito muito Nessa Nesse sofrimento Digamos assim Que é justamente A crueldade Não a violência Porque a violência É um golpe que você dá Pra ter crueldade Tem que ter amor Então O desesterro É um Um dia me falaram assim Mas você não escreve sobre amor? Alguém adivinha o gênero De quem falou Foi o homem Um homem falou Você não escreve sobre amor? Me acusando Como assim você não escreve sobre amor? Você é uma mulher E não escreve sobre amor? Aí eu falei Você não viu amor lá? Problema seu Porque eu estou escrevendo Sobre amor no desesterro É o amor possível Pra pessoas que passaram a vida Sofrendo violências Físicas Fisiológicas Que tiveram sua vida formatada Pela violência E aí não vai ser um amor Ah, vem cá Não é, sabe? Não é A gente tem esses momentos Mas a gente também tem momentos De, né? De fúria E o corpo Mulher, bicho, animal, selvagem Querendo arrancar as partes Bacantes, assim, né? Eu tenho muita vontade Às vezes de Comigo mesmo, às vezes, sabe? De repartir corpos, assim E... E tudo bem, né? E aí eu queria escrever um livro Pra essas mulheres Que a gente tem dentro da gente Porque Enquanto a gente está ignorando Essas mulheres estão Fazendo um complô Pra tomar nosso corpo Já aconteceu comigo É verdade Inclusive o meu livro novo É sobre isso Falei que eu ia fazer isso aí Então vamos ler um trecho Vamos Produção Meu corpo ainda quente É um novo romance Enquanto a produção Não chega Você quer falar um pouco sobre ele? Podemos falar Meu corpo ainda quente Foi um oferecimento Itaú Cultural Ganhei o Rumos com ele Assim que eu saí do SESC Ganhei o Rumos E aí foi fundamental Lógico Porque a gente poder parar E escrever um livro É um privilégio Do tamanho desse universo E aí eu propus E o livro se fez Como uma É uma Ele tem uma relação De tetralogia, né? Com o desesterro Ele ao invés de abordar O elemento da terra Ele aborda o feminino A partir da água E aí Ele Ele conta a história Assim como o desesterro conta Uma versão arquetípica Ele cria uma versão arquetípica Para a migração nordestina Para São Paulo Contando uma história de mulheres O meu corpo ainda quente Ele cria uma versão arquetípica Para a história Da ditadura militar Do ponto de vista De uma cidade de desova Na grande São Paulo E aí Do mesmo jeito Que o desesterro Cria Tem esses lugares imaginários Essa cidade Que é uma espécie De grande São Paulo Também é imaginária Ela se chama vermelha E é uma cidade Em que todo mundo Que mora lá sabe As mulheres não têm O próprio corpo E aí Com elas não sendo Donas do próprio corpo Elas sabem que A qualquer momento Alguém vai vir tomar Enfim Elas criam uma relação Completamente diferente Com o corpo que não é delas E aí Essa menina Que é criada nesse contexto Eu já vou ler o primeiro capítulo Para vocês Vocês vão entender bastante Ela Em um determinado momento Tem essa dissociação completa Com o corpo que não é dela Ela se separa dele E aí Ela foge Para um canto do corpo Ela vai morar Num canto do corpo dela E aí Ela descobre Que dentro desse corpo É um lugar fantástico Em que a morte E a loucura Ficam disputando espaço E aí Ela precisa negociar Com as duas Para conseguir tomar O corpo dela de volta É assim Minha mãe não acredita na morte Eu também não acreditava Ninguém pôde reclamar De vermelha Na frente dela Muito menos dos mortos De vermelha Aqui só morre mesmo Quem não presta Aqui em vermelha A gente não tem o próprio corpo No mundo inteiro É assim Mulher nenhuma Tem o próprio corpo Em vermelha inteira A gente vive Indo e voltando Pelos cantos dos corpos A alma é uma coceira Uma pulga Atrás da orelha Um empecilho Pare de reclamar Tem gente que nem corpo tem Eu era pequena E corria atrás do bicho Meu corpo Ele corria Eu corria atrás Envolta em cima das coisas Espantando pó Contornando tudo A gente corria Para fazer o vento Um tentando morar no outro Encontrar o outro Rindo Eu e meu corpo E minha mãe gritando Para eu tomar cuidado Ou você vai cair Eu paro junto Com meu coração Cair Eu sinto frio na barriga Será que é isso? Eu estou caindo? Do meu corpo? Ele seria capaz De fazer isso comigo? Eu não acreditava na morte Mas eu acreditava nos homens E minha mãe cismava Cuidado com esse bicho Corpo é traiçoeira Era todo dia Ariando o fundo das palavras Vamos vir buscar esse corpo De volta E eu quero só ver Dia após dia Eu ia correndo menos Depois só andava Você fica por aí Como se o bicho fosse seu Depois não quero saber de choro Minha mãe parece que reza E eu já quase não ando Você vai sentir que já está morta Mas só morre mesmo Quem não presta Eu corria E agora eu só me arrasto Com medo de derrubar O castelo de intestinos Peles e cartas Erguidos sobre meus pés Tem certeza, mãe? Claro, filha Eu nunca ia mentir para você Um dia, colhendo o quintal Para fazer chá Eu tomei coragem E perguntei Mãe, para onde a gente vai Quando toma o nosso corpo? Para o canto Que canto? Do bicho Quando pega o nosso corpo Parece que a loucura é a morte Não é a morte Aqui em Vermelha Só morre quem não presta Então é a loucura, mãe? Não Tá achando que é filha de qualquer uma? Você é minha filha E quando chegar a hora Eu vou te ensinar Onde fica o canto Como ir para lá Sem hesitar Como não se afogar Primeiro é difícil Mas depois a gente aprende Aos poucos A gente aprende a repousar a alma Feito poeira no armário No calor de uma xícara de chá Olha a minha alma Agora mesmo fervendo com a água Olha lá Eu queria ferver com a água Mas não agora Você ainda é só um menino E se eu precisar ser mulher, mãe? Pare de falar bobagem, Ju O pai dormia o dia inteiro no quartinho Só às vezes ele acordava a gente de madrugada A mãe era firme com isso Cada um tem seu jeito de amar Uma vez eu peguei a mãe Fazendo compressa de erva no pé Vi até carinho Mãe? Ela desmanchou tudo Sufocou na panela Escorreu a paz do rosto X pra menino Ela nunca me chamava de menino Só quando o pai estava perto Eu sempre achava que a mãe cuidava escondida do bicho dela Uma vez ela aninhou o meu pra dormir Eu tive certeza Eu nem me mexi Com medo de um momento sair voando Mãe, minha alma é filha da sua? É, mas isso foi sorte Às vezes o corpo tem uma mãe E a alma outra Ela me contava que os corpos são bichos dessa terra Eles é que sabem viver aqui Eles sabem tudo E nos sonhos ficam tentando contar pra gente um segredo Os bichos a vivem aqui faz tempo Ela me contou Uma geração continuando a outra Aprendendo Os bichos nunca acabam, filha Você já reparou? Você mata um E vem outro viver no lugar Nunca vou esquecer da mãe dizendo Viver pro corpo é repetir Então chega a gente pra repetir no corpo E às vezes ele não quer as mesmas coisas E às vezes a gente é quem não quer Como naquela história de amor A da mulher Que a alma é apaixonada por uma alma Há mais de mil anos Sabe, filha? Só que o corpo dela O corpo que ela habita Ama outro corpo Desde mais ainda do que dois mil anos As almas ficam juntas, mãe? Não Então os bichos? Não A mulher fica sozinha Então não é uma história de amor É a maior história de amor de todas, filha A história de amor entre um corpo e sua alma A mãe disse que eu tinha que ficar preparada Um dia eu ia me tornar mulher E tinha que estar preparada Eu perguntei pra ela Como eu vou saber que virei mulher, mãe? Quando tomarem seu corpo com um só olhar Ela despejou a frase e tinha cheiro de naftalina Acho que a mãe bordou faz tempo e guardou no armário Com lençol, toalha e tudo Vão te apagar com a ponta dos dedos Entortar e torcer seu desejo Você vai ficar pendurada Com medo de cair do próprio corpo Porque lá embaixo Ou é a loucura ou é a morte Eu sei Mas e o corpo, mãe? Também sofre? Por isso eu coloquei seu nome de João Você acha que quer ser mulher? Mas você sabe o que é ser mulher? É falar a verdade e sentir que tá mentindo É isso que você quer? Eu não sabia o que eu queria Porque o meu desejo era só uma coceira aqui dentro Que eu não alcanço Uma coceira que eu não alcanço E às vezes eu nem sabia se a vontade era minha ou do corpo Por que essa história agora de dormir embaixo da cama, filha? Não sei, mãe Fala a verdade Eu só quero que a senhora fique comigo, mãe Fala a verdade, filha Eu só quero ficar com a senhora Nós duas caravelas, mãe Tá bom Eu juro que é isso Tá bom Eu era só um menino Mãe, não fica assim comigo Tá bom É verdade, mãe Tá tudo bem, filha E vai ficar tudo bem, filha E essa gente toda não presta Só boia no corre com quem não presta Eu olhava pros corpos e olhava pra ela Antes tinha a Ilda Ela vinha na casa da minha mãe Tomar chá de quintal Trazia bolo coberto com pano de prata E xingava a mãe Porque a casca do bolo lambia o pano Ela penteava os cabelos da mãe E xingava E até benzia a mãe com a ruda e funcha E até xingava Xingava o dobro Pra esconder metade do amor embaixo de tudo Mulher é tudo fingido É bem que falam Mas depois que a Ilda escorregou do corpo E caiu dura Feito quina de que bate num mindinho A mãe não quis saber mais dela Aqui em vermelho Só morre quem não presta A Ilda gostava do chá sem açúcar E contava sempre aquela história A da menina com o céu no verso da pele A da menina que ia se esconder Pra usar em seu bicho E acabava morando num canto do próprio corpo Lá dentro Ela brilhava Queima o céu mais estrelado do mundo Ilda me mostrou escondido da mãe As constelações de Capricórnio e Escorpião Que ela pintou na pele Com furo de cigarro Minha mãe quando voltou com o chá Pegou a gente tentando se desenrolar dessa história Caneca brava de água quente E a mãe evaporando De novo isso? Pra quê? Acha que vão reconhecer seu corpo e enterrar? Fazer o quê? Todo mundo morre, Virgínia Um dia a gente vai morrer também Eu levei um susto Eu tive que explicar Não é todo mundo que morre, dona Ilda Podia ter sido minha mãe Mas a mãe ficou dura Boa de pousar mosca Então fui eu quem falei Em vermelha Só morre quem não presta Minha mãe ficou brava E ficou triste Eu repetindo Vai ver Ela não é de vermelha, mãe E minha mãe tão dura E tão triste Ela presta-se a desaparecer E eu tentando explicar Com os cacos de tudo Tem coisa aqui Que a gente já nasce sabendo Você sabe, dona Ilda Tem gente Que é que nem pão Quando dorme ao relento Fica amanhecido, duro Eu até tentava Mas a Ilda ficava quieta E minha mãe mais ainda As duas discutindo Com o ar das narinas Eu estava acostumada A ver corpo sem ninguém dentro Minha mãe mesmo Muitas vezes ia passear E não voltava cedo No córrego atrás de casa Muita gente enroscava vazia Brigava com as plantas Para passar E eu não falei nada Para minha mãe Eu não falei nada Mas eu tinha certeza Que algum dia A gente deve ter tomado Chá de alma Pior Chá de alma De gente morta A mãe ia cuspir no chão Gente assim não presta Eu vi os corpos Enroscando vazios Na garganta do córrego E senti a alma áspera Deles descendo minha garganta E a mãe devia estar certa Como podem largar Assim o próprio corpo Eu segurava O meu bicho mais forte Mas ele Para ele não ir embora Com susto Era um absurdo Que tipo de gente Abandona assim o corpo Para enroscar por aí Com o quintal dos outros Que tipo de gente morre Eu gostava mesmo Era de ir com os pés descalços Colher as ervas no quintal Voltar com pedrinhas Entre os dedos Minha felicidade Era fazer chá E comer sem o bolo da Ilda O meu preferido Era o de fubá Estamos tomando Chá de quintal Eu e a mãe Quando batem na porta Vieram buscar o corpo de quem? Meu corpo treme Tá tudo bem Eu digo baixinho Só morre quem não presta Meu corpo treme E eu tremo também Ele sabe Ele é a ponta de um bicho De 3 mil anos E eu ainda não aprendi A repousar minha alma Feito poeira no armário Você não precisa disso ainda É só um menino Minha mãe falava Mas aí ela não me ensinou A ferver a alma Devia ser isso O coração cheio de chão E pedrinhas de quintal Era isso Minha mãe faísca Feito estrela Forte Ela me empurra Para baixo da cama Bem onde eu gostava de ficar Ela se enrosca Se enrosca por cima de mim Como um pano de prato Sobre o bolo quente Eu não entendo Minha mãe nunca teve medo Eu sim Eu sempre que eu via as risadas Lá que a gente tava Mãe vem cá Embaixo do colchão e da cama Quando bartem na porta Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito tiros Não tem problema mãe Aqui em vermelho Essa morre quem não presta Eu seguro o corpo dela Com meus furos Eu embaixo dela Feito o bolo Tentando não perder Uma parte com o pano Eu procurando Onde minha mãe foi pousar a alma E pensando No bolo de fubá Com furo Eu era pequena E perguntei pela primeira vez Todo mundo quando dorme Fica assim mãe Duro, quieto E cuspindo inseto Não se preocupa com isso Nem todo mundo morre filha Não mãe Só quem não presta Desde então virou Minha canção de niná Minha reza Só morre quem não presta Só morre quem não presta Era minha história de dormir Só o que interessa Minha mãe não presta Minha mãe presta Minha mãe presta Minha mãe presta Eu era pequena E pedia Eu toco a alma De minha mãe quente Escorrendo entre as minhas pernas Onde foi parar A respiração dela O peso do corpo Só morre quem não presta Mas eu não me mexo Com medo de minha alma cair Com medo de minha alma cair Eu não me mexo embaixo dela Minha mãe não se mexe Ela ainda não se mexe Mas ela vai dar um jeito Quem nunca teve que fingir Que tá dormindo Minha mãe nunca vai morrer Nem eu Só morre quem não presta E a desgraçada morreu A desgraçada morreu Ela morreu A desgraçada morreu Do que fez coelho a discussion